Difícil de acreditar que Ace Combat 3 no dia 27 de maio completou 25 anos, e desde lá eu noto que ele é o jogo que mais tem coisas pra se discutir, seja conteúdos cortados durante o desenvolvimento, dentro do jogo com códigos, versões diferentes ou até mesmo traduções. Mas se tem algo que poucas pessoas comentam é que ele acabou por influenciar a criação de uma franquia que se tornou popular nos últimos anos, mas que é derivada também de uma outra, que assim como Ace Combat só umas 5 pessoas aqui no Brasil devem ter jogado ou viram falar, mas que consegue ser interessante, e sim, estou falando de Drakengard e Nier. Como parte de uma comemoração de 25 anos desse título, vou trazer essa curiosidade que quase não vejo ninguém falar, e que provavelmente vai continuar na obscuridade assim como a linha do tempo da UGSF, né? Mas antes de falarmos sobre isso, temos que falar o que que Hayus é Drakengard, e o que que ele tem a ver com Nier? Bem, é simples. Drakengard, ou no Japão conhecido como Dragoon Dragoon, ele é um jogo originalmente lançado lá pro Playstation 2, onde mistura elementos de hack e slash com dragões e se passa numa espécie de terra alternativa na Idade Média, e um dos finais do primeiro jogo acaba dando na linha do tempo de Nier. E infelizmente não posso falar muito mais sobre o primeiro, pois... Eu só joguei um teco um dia pra ver como que era também, e foi quando eu já tava planejando fazer esse vídeo faz um tempo. Eu acabei consumindo muito mais o terceiro de Playstation 3 e terminando o Nier Automata, e não indo também muito longe no remake do Replicant que me emprestaram, e terminei o mangá que se passa um pouquinho antes e durante os efeitos do primeiro jogo. Mas o foco do vídeo estranha em como que uma coisa acabou levando a outra, E as gameplays do fundo que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente do Draken Guard 1 são responsáveis por essas duas belíssimas pessoas aí. E as informações do desenvolvimento foram pegos logo da wiki de Draken Guard, e meio que serão resumidas enquanto eu vou traduzindo aqui também. Nossa história começa em 1999, o ano de lançamento do nosso jogo de combates aéreos. E uma conversa em um bar entre Takamasa Shiba, da Enix, e o diretor do terceiro jogo da série C-Combat, Takuya Iwasaki, eles acabaram tendo uma ideia de um jogo de combate sérios, só que com dragões. Depois do lançamento, ele acabou deixando a Nanko e fundou a Kávia com Shiba, e logo a primeira referência ao jogo da Nanko vem pelo nome original, que era Project Dragonsphere. Durante o desenvolvimento, Yoko Taro se juntou como diretor de arte, mas infelizmente a arte dele não impressionou a equipe. Mas no final ele acabou se destacando na história, e foi jogado para um script junto de Sawako Natori. Mas depois de um tempo tivemos o lançamento do Dynasty Warriors 2 da Kuei, o que fez com que eles adicionassem as sessões que lembram os combates de Buzon, que são tão populares na franquia, fazendo com que o videogame fosse refeito, para conseguir se adequar a tantos combates entre dragões, e também a esses combates de terra, de espada. Claro que também a fusão da Square com a Enix acabou entrando nessa história, e afetou a produção, onde eles receberam pedidos de remoção de conteúdos, mas muitos foram negados por Saito. Inclusive, eram para ter dois tiscos ao invés de um, mas isso foi mais por causa de problema na produção, meio que parece que eles tiveram que entregar o jogo muito em cima da hora. Agora, deixando um pouco de passado de lado e indo, como que eu descobri isso por acidente? Pois é, foi meio por acidente mesmo, não fui pesquisando e nem nada. Alguns anos atrás, o Yoko Taro, em seu Twitter, sim, eu ainda chamo de Twitter e não de X ou X, havia postado em seu perfil uma postagem relacionando ambos, e amizou que o código de projeto de Draken Guard era Dragonsphere, coisa que anos depois acabei indo procurar e descobrir sobre isso. E claro que as influências não param por aí, e não se limitam só ao Ace Combat 3. No final E, após enfrentarmos o chefe final, duas aeronaves da Força de Autodefesa do Japão aparecem. Na versão ocidental, eles usam nomes genéricos como Bravo, mas na versão japonesa... Sim, como vocês não ouviram errado, o apelido do piloto é Scarface 1, o protagonista dos dois primeiros jogos da série, e no remake também, que é o Assault Horizon Legacy, o remake do Ace Combat 2. Além de termos também o nome original do Draken Guard, mas misturado com o título de um dos filmes do Neon Genesis Evangelion, que é o The Age of Evangelion. Misturando dois, nós temos o... The Age of Dragonsphere. Outra coisa interessante é um bônus, onde podemos pilotar um... S-47 nos céus de Tóquio. Mas ao invés do protagonista se entrar na cabine, ele acaba ficando em cima da fuselagem, abatendo os inimigos. Dá pra se dizer um pouco, que eu até li um cara comentando nesse vídeo que eu peguei, que pode ser uma influência desse Combat 3, porque na rota da Yuppel, a gente pilota uma versão futurista do S-47, que é o S-43, e de repente eles podem ter colocado aí, como uma homenagem mesmo ao Nemo, ou só acharam o visual do caça muito maneiro, e acabaram decidindo por colocar. É como dá pra ver, tanto o 3 e outros jogos da série acabaram sendo muito influentes lá no Japão, tendo referências ou até mesmo influenciando a criação de mais franquias, sejam animes, jogos e vai indo. Eu poderia falar que os múltiplos finais também foram influenciados na série de combates aéreos da Nanko, mas vamos lembrar que é normal os jogos terem um ou mais finais. E por mais que tenha sido um vídeo até que relativamente curto, eu posso trazer pro futuro se eu achar mais... Ah, claro. Mais dessas curiosidades aqui pro canal. Caso queiram ler também sobre o desenvolvimento e o tweet do Yoko Taro, deixarei o link aí na descrição com a postagem. E agora eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. E também aproveitem os 25 anos aí de Ace Combat 3. Fui! Peace! E aí